O que vai se propor vai ajudar muito a aprovação da reforma da Previdência. A gente não pode perder muito da economia que precisa ser feita nos próximos anos. Mas, como eu disse, ainda não há, vamos dizer assim, na articulação política, a solução para a votação aqui na Câmara. A gente sente que os líderes ainda estão com muita dificuldade de convencer os seus deputados a tratar de um tema que foi, vamos dizer assim, de forma competente, bem colocado pela oposição no primeiro semestre. Pareceu que era uma reforma que tiraria recursos das pessoas mais pobres e que não é verdade. E esse desgaste precisa ser organizado. O prazo vai depender. Hoje foi uma boa reunião. Acho que o presidente vai convidar líderes e presidentes de partido para continuar conversando. Eu acho que talvez depois do feriado o ambiente seja melhor do que o ambiente que a gente tem hoje. Hoje é um ambiente difícil. E também nós não podemos falar para a sociedade informações que não são verdadeiras. Então eu não tenho como dizer se a Câmara terá condições de votar até o dia 15 de exame. Minha vontade, meu trabalho, 24 horas por dia, que a gente vote esse ano os dois turnos. Mas eu não vou prometer aquilo que eu não posso entregar.